Em Governador Valadares, um rapaz foi preso e um adolescente apreendido no Beco Galiléia, no Morro do Carapina, no bairro Nossa Senhora das Graças. Na região onde os suspeitos estavam, os policiais apreenderam mais de 40 pedras de craque enroladas em uma sacola. O policial que participou dessa ação gravou um vídeo. Vamos ver. A equipe recebeu denúncia que dois indivíduos estarem ali naquela localidade praticando crime de tráfico de drogas. Então a equipe iniciou uma operação, incursionamos ao local e os indivíduos tentaram se evadir, foram abordados e com eles foram encontrados os ilícitos. Os indivíduos têm o costume de deixar a droga escondida nas proximidades de onde eles estão, na vegetação. Devido à geografia do local, eles utilizam-se dos entules, dos lixos e escondem os entorpecentes naquela localidade. E esse é o modo desoperante deles aí, e a equipe conseguiu aí, graças a Deus, achá-los em flagrante e os entorpecentes aí também. Tanto o menor quanto o maior já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas e são conhecidos aí daquela localidade, daquela gangue que atua ali no local, conhecidos já da guarnição. Tchau.